O que é o tema da economia? 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 E há sinais que me parecem claros. Vossa Excelência criou uma Secretaria Regional da Economia, uma Secretaria preponderante, infelizmente esvaziada de competências e até controlada pelo Sr. Vice-Presidente, que tem uma tratatura regional que tutela a área da economia, apesar do Sr. Vice-Presidente já não ter essa tutela. Também temos uma Secretaria Regional do Mar, que a meu ver é e devia ser o novo motor da economia da região, mas temos um Secretário Regional que não tem um pensamento estratégico e ainda anda com a casa às costas e isto é literal. Por isso, Sr. Presidente do Governo, eu questiono qual é a estratégia que Vossa Excelência tem para a nossa região, sendo que, aquilo me parece, que a estratégia de desenvolvimento é sendo uma estratégia de desenvolvimento de lugares para o PSD e agora para o CDS. Sr. Deputado, esgotou o seu tempo. Muito bem, eu vou já terminar. Veja-se que em questões de, e à saúde, em questão da Direção Clínica, digo, do Cesar Amo, temos só a ocupação de lugares, enquanto, para, eu diria, os aparelhos partidários, enquanto não temos nos sectores estratégicos da região, qualquer, 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 e eu já termino-se, Sr. Presidente, não temos pessoas a tempo inteiro e temos pessoas a part-time. Muito obrigado. Muito obrigado.